Ok, olha a primeira ideia então, primeiro eu quero que vocês me digam se estão me ouvindo bem. Tá, então a primeira ideia é o que é um tronco. Um tronco é quando você faz um corte numa pirâmide, corte esse que seja paralelo à base, tá bem? Então foi feito aqui o corte. Quando eu faço esse corte, eu divido a pirâmide que eu tinha anteriormente em duas partes. Essa de cima também é uma pirâmide, chamada de secção de pirâmide, e essa parte que sobra embaixo, que é essa daqui, é o que nós chamamos de tronco. Nós vimos lá, quando a gente fez essa mesma secção num cone, ficávamos com um tronco de cone e um cone, secção de cone lá em cima. Agora, como é pirâmide, ao cortar, eu tenho lá a pirâmide e um tronco de pirâmide. Essa pirâmide tem a base quadrada. Ok, vamos estudar um pouquinho então, esse tronco aí que aconteceu após a secção. Vocês estão visualizando bem? Tá, então tá aqui o tronco, ó. O que que você precisa conhecer do tronco? Que o tronco, ele tem duas bases, uma base menor, outra base maior, que são paralelas e são do mesmo tipo. Aqui eu tenho uma base quadrada, com a sua aresta da base. Aqui eu tenho uma outra base quadrada, com a sua outra aresta da base. Vou chegar até essa base quadrada menor e vou traçar um segmento que parte do centro e vai até o ponto médio do lado. Nós estudamos que esse tipo de segmento chama-se apótema. Ele parte do centro, vai até o ponto médio do lado, dividindo ele em duas partes. iguais. Então, eis aqui o apótema da base menor. Aqui o apótema da base maior. A distância entre o centro das duas bases chama-se altura. Ok? E essas figuras que formam a parte lateral são os trapézios. Esse segmento aqui, ó, que vai do ponto médio da base menor até o ponto médio da base maior, é a altura do trapézio, que aqui no tronco a gente chama de apótema do tronco, tá? Se eu tivesse a pirâmide, quando eu traçasse aqui lá de cima até cá embaixo, eu teria o apótema da pirâmide. Como houve o corte, o que sobrou aqui também chama-se apótema, só que agora é do tronco. Então, trazendo pra cá, esse trapézio que eu montei, ele consta das seguintes medidas. Essa daqui, apótema da base menor. Essa inteira, apótema da base maior. Distância entre as bases em linha reta no centro. Altura. E aqui, o apótema do tronco. Trazendo essa medida da altura um pouco mais pra dentro e fechando um triângulo aqui, eu consigo um triângulo retângulo, muito importante aqui no estudo de tronco, que é formado com o cateto H, a diferença entre o apótema da base maior e o apótema da base menor e o apótema do tronco, tá? Montamos, então, essa relação pitagórica aqui, ó. Apótema do tronco ao quadrado nada mais é do que a altura ao quadrado mais a diferença entre os apótemas da base ao quadrado. Como a gente faz pra calcular a área total do tronco? Você vai calcular a área de um trapézio desse e multiplicar por 4. Essa será a área lateral. E vai somar com a área da base menor e a área da base maior. Então, a área da base maior, a área lateral e a área da base menor. Somou tudo, conseguiu a área total. Outra coisa importante é conhecer a fórmula do volume do tronco, que é H sobre 3 vezes, parênteses, área da base maior, área da base menor, somadas, né? E ainda somar a raiz do produto entre as duas. Então, vamos lá ao primeiro exemplo, né, que o Paulo tinha dado. Só que antes do exemplo, ele nos chama a atenção também pra essas relações que existem entre a secção e a pirâmide inicial, que são relações que nós estudamos lá na hora de estudar o cone, né, com a secção que havia acontecido. Nós falamos o seguinte na parte lá de cone, que também se aplica aqui a pirâmide. Se eu fechar um triângulo aqui, ó, esse triângulo grande que eu formo, ele é semelhante a esse triângulo pequenininho aqui, porque ambos têm um ângulo de 90, o ângulo que fica aqui em cima é o mesmo, então, obrigatoriamente, o terceiro ângulo do pequenininho será o mesmo do grande. E como ocorre essa relação de semelhança entre a secção e a pirâmide como um todo, também se estabelece aquelas relações anteriores, ó, a altura da pirâmide pequenininho está pra grande, assim como a aresta da base da pequenininha está pra grande, assim como a aresta lateral da pequenininha está pra grande, tá? Essas relações de semelhança são as relações de semelhança na parte do segmento, né, na parte linear. E ela também se estabelece entre áreas. Só que pra você trabalhar com área, você tem que pegar as razões de semelhança e elevar ao quadrado. Então, por exemplo, eu estou precisando da área da base da pirâmide pequenininha. A razão entre a área da base da pequenininha para a grande é igual à razão entre as arestas da base, por exemplo, ao quadrado, ou se eu tiver as alturas ao quadrado, ou ainda se as medidas que eu tiver com a aresta lateral também vai ser a mesma que essas razões da aresta lateral elevada ao quadrado. E se eu estou procurando aí área lateral, isso aqui também se estabelece. Se eu estou procurando área total, as razões também se estabelecem, tá? Agora, se o trabalho é com o volume, o volume da pirâmide pequena para o volume da grandona, se estabelece no sentido de eu dividir as arestas ou as alturas, ou aresta lateral, só que elevando ao cubo, tá? Então, o volume da secção está para o volume da pirâmide grande, assim como as razões de semelhança das medidas lineares, só que elevada ao cubo. Você pode precisar disso em algum exercício que apareça, e costuma aparecer muitos. Por isso, eu vou trazer aí para você alguns para você treinar, né? Nem gosta dessa parte aí da matéria de secção. Mas vamos lá, então. Aqui, aquelas ideias do cone, né? Trouxe outra vez para mostrar que eram similares as ideias da pirâmide, ó. A altura do cone grande está para a altura do pequenininho, da mesma forma que a geratriz do grande está para o pequenininho, da mesma forma que um raio da base do grande está para o pequenininho. E aí, eu agrupo de duas a duas, do jeito que eu precisar, e consigo encontrar medidas lineares. Se a proposta for área, eu tenho que pegar as razões e elevar ao quadrado. E se a proposta for volume, eu preciso elevar ao cubo, tá? Então, veja bem. Essas relações que se estabelecem é entre o cone, ou a pirâmide pequenininha, para a pirâmide grande. Não é relação de tronco, não. A relação de tronco tem suas fórmulas especiais, que eu acabei de mostrar para você no slide anterior, tá? Qual é o volume de tronco, como é que a gente calcula a área lateral, como é que a gente calcula a área das bases, ok? Mas eu também preciso lhe falar que uma das formas de você calcular o volume do tronco seria pegar o volume do cone grande menos o do pequenininho, que sobra, que é o volume do tronco. A área do cone grande menos a área do pequenininho, o que sobra é a área do tronco, tá bem? Então, essas fórmulas aqui, bem como as fórmulas específicas de tronco, vai resolver aí o exercício que aparecer para você. O primeiro exercício aí que o Paulo trouxe foi esse daqui. Calcule a área lateral do tronco de bases quadradas, cuja aresta da base mede 24 e 72 centímetros e a altura é 32. Então, tá aqui, ó. Aresta da base menor do tronco de pirâmide, 24, da maior, 72. Quem é o apótamo da menor? A metade da aresta. Quem é o apótamo da maior? A metade da aresta. A altura, que é a distância entre os centros das bases, foi dado 32. E aqui eu tenho o apótamo do tronco. Se o exercício quer a área lateral, eu preciso da altura desses trapézios laterais. E nada mais é do que o apótamo do tronco, tá bem? Então, ó. Quem é esse trapézio lateral aqui? Ele é um trapézio de base menor, 24, de base maior, 72. E essa medida aqui, ó, é essa daqui. Que eu ainda desconheço. Mas como eu vou achar essa medida mesmo, Lene? Eu vou trazer pra cá esse trapézio que a gente formou aqui dentro. 12, 36 e 32. E apótamo do tronco. Vou trazer essa altura mais pra dentro, fechando um triângulo aqui. Eu tenho a medida 32, eu tenho a medida 24. E esse apótamo do tronco é justamente a medida que eu preciso aqui, ó. Pra calcular a área do trapézio lateral. E aí, vamos lembrar, né? Que se eu tenho as medidas 32 e 24, eu posso pensar numa terna pitagórica. Lembrando do triângulo de Pitágoras. 3, 4 e 5. Me pergunto, quem é o 24? É o 3 vezes 8. Quem é o 32? É o 4 vezes 8. Então, obrigatoriamente, quem vai ser o apótamo do tronco? 5 vezes 8. Porque eu teria aqui um múltiplo de 3, um múltiplo de 4, sempre multiplicado por 8. Então, obrigatoriamente, no apótamo do tronco, também vai ser um múltiplo de 5, multiplicado por 8. Se no momento, né, você não visualizou isso, vai lá, aplica Pitágoras, e você vai achar a medida do apótamo do tronco de 40. Então, voltamos aqui a uma das faces laterais, que é o trapézio. Base menor, 24. Base maior, 72. A altura do trapézio, que é o apótamo do tronco, acabamos de achar. Vou calcular a área de uma face e depois vou multiplicar por 4, porque eu tenho 4 faces iguais nessa parte lateral do tronco. Então, 4 vezes a área de um trapézio. 4 vezes a base maior, que é 72, mais a base menor, 24, vezes a altura, que é 40, dividido por 2. Já posso cortar aqui, deu 2. Base maior mais base menor, vezes 40. Posso multiplicar primeiro, caso eu queira aqui, né, 2 vezes 40, deu 80. 72 mais 24, deu 96. Multiplicando, 7.680 centímetros quadrados de área lateral. Se eu tivesse pedido a área total, eu já tenho a lateral. Então, eu calculo aqui, ó, área da base menor, 24 ao quadrado, área da base maior, 72 ao quadrado, e somo com a área lateral. Aí eu teria a área total. Ok? E vem aí a proposta desse daqui, ó, para fazermos juntos aqui. Olha, um reservatório possui as dimensões de um tronco de pirâmide, com lado da base menor, 2, lado da base maior, 8. Considerando que a medida da altura é raiz de 8, calcule sua capacidade de armazenamento. Capacidade tem a ver com volume. Então, eu vou calcular o volume, e a seguir eu vou pensar em responder a capacidade. Lembrando que quando alguém me pergunta sobre capacidade, eu falo sobre litros ou mililitros. E se alguém me fala sobre volume, eu vou dar uma resposta em unidades cúbicas. Veja lá centímetro cúbico, metro cúbico, o que aparecer aí no exercício, tá? Então, como estamos falando apenas de tronco, eu peguei lá a fórmula do volume de tronco. Volume de tronco de pirâmide é h sobre 3 que multiplica, parênteses, área da base maior, área da base menor, somado com a raiz do produto entre as duas. Então, vamos nós. Eu já tenho as medidas lineares que eu preciso. Eu conheço a aresta da base menor, então eu posso calcular a área da base menor. 2 ao quadrado, 4. Conheço a aresta da base maior, posso calcular a área da base maior, 64. A altura, o exercício também deu. Então, é só ir lá na fórmula. h, que é a altura, raiz de 8 sobre 3, que multiplica. Quanto deu a área da base maior? Aqui, 64. Quanto deu a área da base menor? 4. E aqui, eu vou fazer a raiz da área da base maior vezes a área da base menor. Então, eu nem preciso multiplicar para tirar uma raiz única. Como é produto, eu tiro a raiz de 64, que é 8. Eu tiro a raiz de 4, que é 2, e multiplico esses resultados. Não saiu 8, saiu 2. Saiu 8 vezes 2, que é 16. Então, 64 somado com 4, que é 68 somado com 16, 84. Raiz de 8 sobre 3, que multiplica 84. Simplifico aqui. 84 por 3, deu 28. O que sobrou, então? 28 raiz de 8 centímetros, metros, né? Desculpa. Metros cúbicos. Essa é a resposta do volume. Se eu quero passar a capacidade para litro, eu devo lembrar que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, eu pegaria aqui 28 raiz de 8, que saiu em metro cúbico, e multiplico por 1.000, o que vai dar 28.000 raiz de 8 litros. Ok? Esse exercício aí, se eu tivesse montado, eu lhe daria o valor da raiz de 8, para que você trocasse, e aí pudesse me dar a resposta da capacidade, sem trazer nela aí uma raiz. Ou então, você mesmo, né, pode fazer essa troca. Situa a raiz de 8 entre duas raízes exatas, que seria o quê? A raiz de 4 e a raiz de 9, né? E buscava lá o decimal mais próximo, que se encaixaria na raiz de 8. Dúvidas aqui? Tudo bem, então? Então, eu vou parar. Terminar a nossa aula por aqui. Você me aguarde.